Fala, combatente! Sejam muito bem-vindos. Já chega destruindo o like e se inscreve no canal, porque muitos de vocês assistem os meus vídeos e não estão inscritos aqui no canal, hein? Eu quero dar uma dica, um bizu para você, ou alguns bizus, para você fazer quando bate aquele desespero e você acha que não vai ser aprovado. Você já passou por isso? Fala para mim aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se você já passou por aquele desespero, aquele excesso de ansiedade, talvez, que faz com que você comece a ponderar se realmente você vai ter sucesso ou não, a se questionar, a duvidar de si mesmo. Você já passou por isso? Eu já passei por isso quando eu estava estudando e eu passo por isso de vez em quando, cara. Quando eu começo a fazer alguma coisa diferente, quando eu começo um projeto novo, quando eu arrisco em alguma determinada área, no empreendedorismo, eu muitas vezes me questiono, cara, será que está certo mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu não deveria estar fazendo de outra forma? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso, é que é normal, é natural que você se questione. Agora, você tem que entender que isso é natural para não deixar isso afetar você, para não deixar que isso faça com que você pare. Você não pode parar. Mais importante do que a sua velocidade é a sua consistência e a sua disciplina. Então, quando você chegar nesse momento da sua vida aí, chegar em algum momento do seu papiro, que você entrar nessa crise de desespero, o primeiro que você tem que fazer é entender, cara, isso é normal, todo mundo passa por isso. A segunda coisa que você tem que fazer é parar um pouco, desacelerar, porque não adianta nada você estar desesperado, estar estressado, estar duvidando de você mesmo e você continua estudando, continua batendo cabeça, não, cara, para, 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 diminui um pouco, diminui um pouco. Então, tira uma tarde para descansar, de repente você está rápido demais, e se você está rápido demais, as chances de você parar, de você desistir, são muito grandes, você não conseguir manter essa velocidade por muito tempo. Então, corrija o rumo, tá? A outra coisa que você deve fazer é procurar entender se o que você está fazendo é certo ou não. Como que você faz isso? Por comparação. Então, não é para você sair se comparando com todo mundo. Ah, tal pessoa está fazendo tal coisa, é para eu fazer também? Não. Mas, escolha algumas referências na sua vida. Espera aí, eu estou fazendo isso aqui, eu estou estudando, eu estou seguindo esse método aqui, eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo a mesma coisa que tal pessoa está fazendo, e que eu respeito essa pessoa, tudo mais, eu respeito a opinião dela, então, isso já é um indicativo de que você está no caminho correto. Agora, repito, não é para você ficar se comparando com todo mundo, senão você nunca vai sair do lugar, tá? Você vai sempre ficar mudando de estratégia, mudando de tática o tempo todo, tá certo? Então, bateu o desespero? Calma, calma, reduz a sua velocidade, isso é normal. Procura entender se o que você está fazendo é certo, tá? E procura corrigir o que está errado, porque é impossível você estudar 100% correto. Procura corrigir o que está errado. E lembre-se sempre disso, mais importante que a sua velocidade é a sua disciplina e a sua consistência. Isso é muito importante. O que me fez passar na SpaceX, por exemplo, não foi o fato de eu ter estudado 12 horas por dia. Não, o que me fez passar na SpaceX foi que eu era um cara disciplinado, um cara organizado e um cara que estudou com consistência. Eu comecei a estudar e eu não parei de estudar, tá? Eu comecei devagar e eu fui aumentando a minha velocidade. Eu não já comecei estudando 10 horas por dia. Não, eu comecei devagarzinho. E aí eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Mas tinha dia, cara, que eu mal consegui estudar. Tá? Por quê? Porque às vezes batia insegurança. Tinha dia, por exemplo, que eu, porra, travava numa questão de física, de química, de matemática. Eu não conseguia sair. E aí eu perdia todo o meu emocional. Aquilo abalava o meu dia inteiro. Tá? E se isso acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai continuar lá tentando bater cabeça, martelar? Não. Pausa. Dá uma pausa. Peraí. Vou tomar um banho. Vou tomar um café. Vou dar uma corridinha de repente. Tá certo? Não sai pra ir mexer nas redes sociais, não. Senão você vai se acostumar toda vez que você tiver uma dificuldade, você escapar pras redes sociais. Não. Mas às vezes é importante você dar uma pausa. Dar uma pausa pra você, porra, verificar se eu tô nadando pro lugar certo. Imagina que você tá nadando num rio, né, com água bem escura. De vez em quando você tem que colocar a cabeça pra fora pra ver se você tá, né, e olhar pra frente pra ver se você tá no caminho correto. Então é mais ou menos isso que eu quero que você faça, tá bom? Então, cara, se controla. Controla o teu emocional. Controla a tua ansiedade. Não adianta você ficar pensando demais no futuro. Não adianta você ficar criando cenários, né? Não. Calma. Volta pro teu papiro. Volta devagar. Diminui a tua velocidade. E seja um aluno consistente e disciplinado. Porque é isso que vai fazer você ter sucesso. Beleza, cara? Então, espero que tenha te ajudado esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like aqui. Dá essa moral pro nosso canal continuar crescendo. Beleza? Fé na missão. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.